Olá, tudo bem? Neste vídeo, nós falaremos sobre como funciona a inclusão do aluno surdo na escola. É um tema muito interessante, mas agora eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal e a curtirem esse vídeo. Vamos lá. Como que acontece a inclusão do aluno surdo nas escolas? Pois é. Vocês já devem saber que a escola inclusiva é uma escola muito importante também. Pois no momento em que o aluno surdo é incluído, haverá interação entre surdos e ouvintes. Porém, haverá necessidade da presença de um intérprete. Por exemplo, no momento em que o professor estiver ministrando em língua oral, o intérprete estará transpondo para a língua de sinais para que o aluno surdo compreenda. Ou então, o próprio professor que sabe língua de sinais poderá ensinar em ambas línguas. Mas, na maioria das vezes, acontece da escola dizer que é inclusiva o pai e a mãe de filho surdo olhar aquela escola e acharem que realmente existe acessibilidade, que haverá intérprete e então decidem colocar o seu filho na escola. Mas, na realidade, não haverá intérprete ou então o professor não saberá línguas. O pai e a mãe possuem direito de reclamar, porque o surdo terá direito a ter intérprete. Às vezes, as escolas mostram que são maravilhosas, que possuem acessibilidade, que são inclusivas, que fazem o seu papel na sociedade, mas, na verdade, não é isso. É necessário que haja avaliação para ver se realmente essas escolas possuem profissionais capacitados, se elas utilizam metodologias adequadas para o ensino de pessoas surdas. É necessário que haja essas pesquisas para evitar o prejuízo do desenvolvimento da aprendizagem do aluno surdo. Por isso, é importante que o pai e a mãe pesquisem e busquem escolas inclusivas de verdade, que busquem a qualidade, que utilizem metodologias adequadas para o pleno desenvolvimento do aluno surdo. Também é importante que essa inclusão ocorra de verdade. Já existem leis sancionadas em relação a esse tema. Em muitos lugares, isso não acontece. E então, os pais precisam estar atentos e espertos em relação às escolas que dizem, mas que não fazem. Verificando se a metodologia, se o profissionalismo, se a adaptação realmente são adequadas para o ensino de pessoas surdas. Vocês gostaram desse vídeo? É um tema muito interessante e muito importante. Então, coloquem aqui nos comentários as suas reflexões e percepções acerca desse tema. Acerca da metodologia, acerca do profissionalismo, se é realmente necessário. E também coloquem as suas sugestões, pois semanalmente nós postamos novos vídeos. Tchau!